Estamos no caminho pessoal, lembrando que o seu like e sua inscrição nesse canal é muito importante E muito obrigado pelos 5.400 inscritos até o momento Agora pessoal, o Guru sempre trazendo notícias maravilhosas nesse dia calorento aqui no Rio de Janeiro Bom, mais uma notícia do Metaverse de Shiba Inu, Shiba Inu Lens, que é o Shibes Vamos ver como é que está sendo esse projeto Porque veio novidade, atualização, a gente já ficou uma semana sem saber o que está acontecendo Então vamos nos informar daquele jeito E vai estar na descrição para que você possa fazer a sua leitura satisfatória Shiba Inu lançará 99, mais ou menos 100 mil peças de terra no Meta Eita, isso tudo? Será que dá para me pegar um terrenozinho lá? Ó, rapaz, vai desmatar os negócios aí? Não, pode desmatar não Realizou um Wama aí, que é um Macau ali, onde fazem algumas coisas aí E provavelmente tirou essa notícia de lá, o Shibes será lançado Eita O lançamento será um evento terrestre de 10 dias, onde os detentores de Coleira De Coleira terão o primeiro acesso para ver Licitar e comprar terras Shiba Essas terras aí vão ficar meio caras, hein? Ixi, já estou até vendo No entanto, apenas 35 mil parcelas serão lançadas no início 35 mil parcelas aí de 99 mil Depois que o primeiro lote das terras for esgotado Os restos das terras serão liberados Em fase Sábia O segundo A, então vai separar em lote aí, ó Tá vendo, rapaziada? Como é bom se atualizar aí, ó, de notícia Se você está interessado nas terras, vai estar separado por lote, né? O primeiro lote provavelmente só peixe grande vai meter a mão O sistema será... O sistema de licitação será anunciado quando a data de lançamento estiver próxima Aí aqui, né? Dando uma moral aqui A gente não precisa ir traduzir 99 aí terras aí no meta Shiba Lembrando que o preço da terra aí não foi divulgado ainda não, tá? Lembrando que vai ser divulgado apenas os 10 dias aí do evento aí, né? E o metaverso da Shiba Incluirá a opção de transição de todo o ecossistema Lembrando que o máximo que uma carteira pode comprar É de 100 parcelas com 10 por 10 terrenos Eita Para comprar terras no meta Shiba Se você deve pagar no... Claro, né? No que? Não é à toa Agora eu estou entendendo Agora eu estou entendendo Tem que pagar no etéreo, né, senhor Vitale Lembrando que ele retoca, né? Que tem que pagar em etéreo aí, né? Tá bom? Você pode dar o lance aí Porque a lote, essas coisas todas Parece leilão, né? Mas no etéreo se resolve Aqui um pouco da economia de Shiba até o momento Sobe, mas desce Não é bom nem... Ficar muito não que o mercado ainda está se ajeitando Então, sem nenhuma novidade Que a gente tem novidade aqui Que falou mais do seu evento maravilhoso aí Tá próximo, já está trazendo informação Sobre como vai ser essa venda Primeiro trouxe uma cara, né? E agora já está aí Dizendo que vai ter loteação de terreno Trouxe a quantidade de terreno Diz que vai ser aí Por... Por... Por parcela, né? Parcela aí, né? E não disse quanto a parcela vai ter Não disse o preço ainda Diz que vai ser divulgado durante os 10 dias de evento Então, vamos ver como vai ser Nos próximos episódios de Shibes O Shiba Lens Interessante, hein? Estamos junto Gilberto Amaral Estamos junto Alberto E é isso Estamos junto aqui Tiago Lendário Não perde um conteúdo Estamos junto O Maravilhoso Um abraço para Leandro Um abraço para Frederico Um abraço para Leandro novamente Um abraço para Matheus TRT, um abraço Um abraço para TRT novamente Um abraço para Nelson Um abraço para o Sr. Eliseu Um abraço para o Vitor Um abraço para Lucas Um abraço para o Sr. Nando Leal Um abraço para o Marco Um abraço para o Fabrício Um abraço para o Antônio O Antônio falou assim Acho que o Valt já está pronto Ele só está esperando o mercado se reencontrar Para buscar o rumo Soltar no melhor momento, né? A maioria está fazendo isso aí Vamos ver como é que vai ser Eu acredito que Baby Dogecoin Deve disponibilizar o seu site No melhor momento Quando o mercado se reencontrar Sua atualização de website Bom, o seu comentário É extremamente importante Para esse canal Então não deixe de comentar Os próximos vídeos Eu conto com o seu comentário Beleza? Vamos junto a nós Fui Tchau